O que é isso? Você tá trocando tiro com um cara e pode nascer uns caras junto com ele? É isso? Sérgio, Sérgio. Ah, que merda. Matei um, ia matar o outro. Olha, olha. Gente, no outro prédio tem dois. Um é engenheiro, o outro é médico. O engenheiro tá avançando. São três agora. Ah, o Sérgio tá em combate. Meto uma unidade de vingar de truque logo ao sul da sua localização. Ah! Nossa, velho. Nossa, nossa! Onde o cara tá velho? Em cima, na escada. Tomando. É sério, as granadas... O braço desse... Valeu. Os braços desse boneco aqui pra atacar granada é uma merda. Ah, chegou mais um. Eles estão aí no caderno de cada vez. Tem três, José. Tá. Tá. Se esconde aí pra gente poder nascer com você. Tem. Tá demorando pra... Tá em combate. Ó, caiu. Lá atrás tem. Meldo na lia. aqui é o Limp, entrega os movimentos como é ai, na direita ai o resto, subi a escada nossa esse cara já me matou 3 vezes que essa espada sai, sai o cara correu, eu também ai rapaz onde, onde O ponto é nosso. Continua segurando o ponto, gente. Alheia esta a sua localização, tem um sniper de inimigo. Tem um tanque ali. Cuidado. Segura a porta ai. Vou olhar o andar de cima. Tá, vai lá. Ai. Cara avançando, tem cara avançando por trás. Em cima, em cima, em cima da escada. Coloca o norte de onde você esta, parece haver um helicóptero. Passei ele. Passei ele. Passei ele. Pera ai velho. Valeu. A extensão ligada ai. Passei ele. Passei o soldado. Consegue. O que você ta fazendo ai no meio ai? Totalmente vulnerável aqui. Saiu televisão. Asistindo televisão. Não, televisão, isso é louco, se não tá o videogame ligado. Tô na roja, um frágil de guitarra. Ah tá. Pô, os caras tão com o spawn beacon ali no prédio. Rola a gente subir lá e destruir? Vamo lá. Tava tentando proteger o serve aqui. Nossa, velho, como assim? Pô. Ô, Paulo, rola aí um... Rola. Valeu. Ah, me mataram. Onde? Toma. Mataram o cara já. Caralho, dá um anjo que foi... Peguei no contra-ataque. Chegou mais um, Sérgio. Segura aí, Sérgio. Ah, de 12, mano. Foda, né? Vamo tomar, vamo tomar. Tem que sair da animação lá da fachada. Fiquei mais alerta da sua posição atual. Ataca agora, Sérgio. Tem tanque lá na ponte, hein? Cuidado. Vamo com a mina aqui até esquecer. Ai! Sai! Ah, que... Oh, ah! Me matou. Ah, onde? Ai! 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 Ah! Construindo uma militagem pesada e inimiga ao norte da sua localização. Boa! Subi. Vai! Vai! Cuidado que deve ter alguém vindo atrás aqui. Helicóptero. Tá. Cadê o helicóptero? Acabando de carreira. Acabando de carreira. Acabando de carreira. Acabando de carreira. Paulo! Passando a porta ali. Passando aquela... A porta pro outro prédio. Ali onde fica a escada. Tinha um cara deitadinho ali na porta. Só esperando. Ah, caralho. Só demais, conf... É que eu tava ali. É que tava só demais. É que eu tava avançando. É que eu tava avançando. Ele levantou e... A rede da sua localização parece a ver como um copo de direção. Estamos controlando o objetivo de ar. Estes tirados, tá ocupando? E a bordo de carreira. Poxa, puro. Fica com o cara. Poxa, puro. Copa do outro. Poxa, puro. Cara, eu to meio hora procurando essa merda desse helicóptero. Eu planto a mina, nada acontece. Eu to bazuca, nada acontece. Do nada me brota o helicóptero no céu. Meu filho, sobe a merda da pedra Entraga de suplementos é avisada Avança enquanto puderem Eu só quero escalar as pedras Só deixa eu passar Bom, da ponte tá tranquilo Chegamos no prédio aqui da Delta Eu vi, eu vi Peguei ele, Sérgio Ô Paulo, você tá de DMR? Não Tá, tá, eu ia falar Tem uns caras aqui a norte da nossa posição Eu vi Ah, nos costas Ó nas costas aí Não, eu tô de assalto Ah, mano, qual é? Tá ganhando de lavada Ah, ganhou, mas tem uns caras ali Pelo amor, viu? Ô, foi de cabana? Tem Tem uns caras ali que foram praticamente Nemesis Ah, eu vou parar que amanhã eu vou Ah, eu vou parar que amanhã eu vou parar